Todo mundo copiou a pauta? Sim! Não! Sim! Não! Pega aí! Gente, eu vou desativar o bate-papo pra vocês, tá? Pode desativar, professor. Isso fica mandando aqui mensagem. Isso é chato. Fica sem copiar. Então, ó. Ninguém manda nada. Só se eu falar pra vocês mandarem alguma coisa, tá? Alguma mensagem pra desativar o bate-papo. Professor, eu falo que mandar mensagem não vai perder 5 pontos. Professor, eu falo que mandar mensagem no chat vai perder 5 pontos. Gente, depois o que é que, Mara? Depois a senhora me ensina como fazer uma reunião. O Eduardo manda bastante. É só baixar o aplicativo, Ronaldo. Mas eu tenho jeito de me confundir no meu celular. Mas deve ter a opção de nova reunião. Tem que fazer um login lá. Tem que fazer login. Todo esse processo. Eduardo, para de mandar mensagem. Meu Deus! Não era só eu. Não era só eu. Manda no ponto dele, professora. Manda no privativo. Eduardo, fica quieto. Gente, ó, eu já dei um tempo pra vocês copiarem a pauta, tá? Já copiado. Vocês já estão com a atividade variativa de ciências aí. Eu vou compartilhar a atividade pra Beatriz poder fazer. Copiar. Copiar. É só uma folha aqui. Aí, que você também fica quieta aí. Só uma folha. Não fica quieta. Não manda ninguém. Nem por si mesmo. Ciências tem duas folhas, viu? Tem uma. Não. Duas folhas. Duas folhas? Ah, é que vocês estão a frente e verso, né? E na frente e atrás. Então, frente e verso. Ah, tá. Não, é que pra mim aparece aqui duas folhas. Pra vocês é frente e verso. Eu sou uma vez. Eu vou compartilhar. A água é reciclável, né? Caramba, não acho que sim. É estranho parar pra pensar que a água é reciclável. Não muito, né? Depende pra onde que der essa água. Oh, eu acho que... Acho que tinha que ser regra. Em todas as casas, tem um sistema de som que o presidente pode colocar. E ficar tocando música. Tipo, vai Luan. Vai Luan. Então, tá... Ih, que você tá viajando. Essa música é pesada, hein? Mais de 18 anos. É muito pesada essa música. É muito pesada. Gente, ó, desliguem o... Desativem o microfone de vocês. Quem tiver dúvida, ativa de novo, tá? Beatriz, faz um joinha se você tá vendo a questão 1 e 2. O professor é uma folha, assim, ó. É uma folha frente e verso. É. É isso mesmo. Então, mas ela vale como uma folha. A gente coloca que é 2. Mas eu falei que era 2, porque pra mim aqui... Sobe, sobe. Sobe, sobe. Foi. E de onde? 3. Tava na pauta, você não copiou a pauta. Dia 3 do 6. 3. 3 do 6 de 2020. 6 é junho, né? É. Tiago, você já ouviu o vai Luan? Professora, eu sinto o seu tristeza de ter que escrever no Word. Todas as minhas provas que eu escrevi em digital, eu vou escrever inteira, inteiríssima. Todo. Professora. Oi. A senhora passou mais uma prova? É a de ciências agora. Ah, tá. É porque eu não tava escutando. Tá, mas você recebeu essa, né? Sim. Então, pode fazê-la. Eu sou eu. Oi, da filha. Acho que essas foram as únicas provas que eu não tenho que estudar. Mas é óbvio que você tem que estudar. O quê? Quando você tá fazendo ela, já é uma forma de estudar. Ah, mas não. Estudar o que eu quero dizer é estudar antes de fazer a prova. Mas vocês sabiam que vocês não precisam estudar só pra prova, gente. Vocês podem pegar qualquer dia. A aula que você teve no dia, você vai lá e estuda. Não adianta estudar só na véspera da prova, você não vai aprender dessa forma. Eu só faço isso. Professora, posso falar? Qual o vídeo primeiro? A galinha ou o ovo? Os dois. Essa é uma discussão longa que a gente vai falar depois, tá? Agora não vem ao caso. Isso é uma missão homogênea, galinha com ovo? Não tem nada a ver com a mistura, Davi. Gente, só desativem o microfone pra falar a coisa relacionada à avaliação, tá? Ok. Para. Vamos, tudo. Para. 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 Obrigado. Pode começar a fazer, Prun? Já era pra ter começado. Já tô na metade. Calma, não precisa ter pressa. Faz com capricho. A professora... O cara deve estar fazendo qualquer letra ou só escrevendo, saca? Fala, Emelie. É... O que eu ia falar mesmo? O professor, o Eduardo está mandando mensagem no privado pra ele parar e ele não pode. Eduardo, por gentileza. Professor, eu não entendi algum porquê, porquê... Ó, vou ler a questão 1. Ao adicionar água a um sistema formado por sal de cozinha, areia e açúcar, até a completa dissolução dos componentes solúveis, obtém-se uma mistura. Ou seja, ele adicionou água onde tinha sal, areia e açúcar. Então, tinha um copo com sal, areia e açúcar e ele colocou água. Qual que vai dissolver na água? Sal, areia ou açúcar? Os três. A areia. A areia, areia, areia. Gente, é só a areia que não... Silêncio. É só a areia que não dissolve. O sal dissolve na água, o açúcar dissolve na água. A areia, não, tá? E aí, o que acontece? Vai ficar duas camadas. Vai ficar uma camada de areia e uma camada de água com sal e açúcar dissolvidos. Entendeu? Homogênea e bifásica. Com duas fases. Uma mistura que tem mais de uma fase é homogênea? Ela é igual? Não. Ah! Não! Não! Então, pensa aí e marca. Não consigo desativar. Não consigo desativar. Emily, você conseguiu entender? Consegui. Então, tá bom. Já marquei. Lembrando que monofásica, uma fase só a mistura. Bifásica, são duas fases aquela mistura. Trifásica, são três fases, tá? Professora, o que é a imagem? Oi? Que imagem é essa na 5? Questão 5 é um café. É o coador do café, o filtro com o café dentro e tá colocando água quente pra dissolver o café. Professor, eu vou desligar meu áudio. Professora, minha desliga é o telefone. Professor, eu vou tirar o fone de ouvido, tá? Meu Deus, professora. Eu tava vindo aqui procurando um negócio e apareceu o tempo de decomposição do vidro é de 4 mil anos. Pois é, é pra você ver. Aí, um saquinho de salgado, 30 a 40 anos. Pois é, e se você joga na rua, esse negócio fica ali por muitos e muitos e muitos anos. Plástico dura aí mais de 200 anos fácil. Professor? Mais de 100. Oi, Renato. Onde eu moro aqui perto, eu tenho uma, tipo uma floresta, só que bem pequena. Daí o pessoal joga um monte de pneu, um monte de plástico, um monte de sofá, um monte de lixo lá. Sabia que isso aí gera doença, né? Primeiro que vai acumular, nos pneus acumula água. O que que vai causar ali? Dengue. Dengue. Chukunguna. A lixo se desenvolve, né? Chukunguna. Lixo pode atrair rato, barata, outros animais que podem causar doenças aí, bactérias. Professor? Também podem surgir. Oi? Mas é um monte de caguia. Perto da minha casa também tem uma floresta, só que ela é bem grande. Ela tem uma casa lá no meio. Só que, tipo assim, ninguém vai lá, porque eu acho que é o lugar que os nóis se encontram. Os nóis? Os nóis que encontram. Também se encontram aí perto. Renato, desativa seu microfone. Os nóis, e aí, por favor? Quem tá falando aí, hein? Eduardo? Eu já falei. Eu tô fazendo. Vou ter meu fone de umido. Gente, é pra fazer silêncio e fazer atividade, tá bom? Temos até 5h20. Pro, vai pra 2? Apareceu? Eu vou ter meu fone de umido. Ah! Obrigado. Eu não entendi a 6. Eu não entendi a 6. Ô professor, eu não entendi a 3. Peraí. O homem está... Peraí. Quem que tinha falado antes do Eduardo? Eu. Eu quem? Eu não estou vendo. Davi. Davi, o que você tinha falado? Eu não entendi a 6. Ah, tá. Eu vou explicar a 3 primeiro, depois eu vou para a 6, tá? Ó, a questão 3 está falando. Uma mistura homogênea, sólido, líquido, pode ser separada pelo processo de... Uma mistura homogênea é aquela que só tem uma fase, tá? Mas, como é sólido, líquido, tem uma forma de se separar uma mistura sólida com líquido. Quando tem, por exemplo, deixa eu ver... Uma vasilha com... Água e areia. Água e areia. Com água e areia, uma vasilha. Mas, é... Não, vamos ver outra coisa sólida, maior. Gelo. Tá. Faz de conta que tem leite e gelo. Mas, na verdade, não seria homogênea aqui, tá? É heterogênea. Será que muda se eu escrever que é... Ainda bem que você perguntou dessa. Mudou aí? Não. Então, já, já muda. É heterogênea, tá? Sólido, líquido. Imagina que tem um copo de leite e tem gelo lá dentro. Como é que você vai fazer pra tirar o gelo? Você pega ele com a mão. Então, você cata ele, né? Cata o gelo lá de dentro. O processo de você separar algo sólido, líquido, a partir da sua mão mesmo, é a catação. Tá? Entendeu? Quem é isso? Quem tinha... Alguém perguntou das seis. Deixa eu ver a seis rapidinho. Cite dois métodos de separação de misturas heterogêneas e dois métodos de separação de misturas homogêneas e explique cada um. Davi, a gente viu na aula passada todos os métodos de separação de misturas, tá? Os de separação de misturas heterogêneas. Você vai escolher dois e explicar como é que faz esses dois. Vai escolher dois de separação de misturas homogêneas e explicar esses dois. Tá? Tem tudo na apostila de ciências. Professor eu. Oi. A quatro da A estão querendo dizer o quê? A quatro? Sim. Eu não entendi a quatro. Analise as alternativas e marque aquela que correlaciona adequadamente a mistura com a sua classificação. Por exemplo, letra A. Água de coco, ela é uma mistura heterogênea, como tá escrito ali? A B. Água mineral sem gás, ela é uma mistura heterogênea? O refrigerante é uma mistura homogênea? Letra D. Álcool comercial é uma mistura homogênea? Ou a letra E. O leite com aquela nata por cima é uma mistura homogênea? Então, você vai ver qual que corresponde corretamente, tá? A professora. Oi. A professora pode marcar mais de uma ou só uma? É apenas uma, tá? Todas as questões, apenas uma que tá certa. Professora. Oi. Que página que tá certa? Página? Deixa eu achar aqui, peraí. Começa na página 13. Aí tem na 14, não, na 14, na 15, na 16 e na 17. 13 a 17. Ou no CA. Na primeira página. Não. Na página 4 e 5 do CA, dá pra fazer a 6 também. Lá tem um resumo. Eu não sei mistura homogênea. Oi? Eu não sei mistura homogênea. O seu CEA tá por aí? Tá. Pega o CEA na página 4. Tem tipos de separação de misturas heterogêneas. Achou? Eu quero homogênea, não heterogênea. Então, a homogênea está na página 5. Você conhece muito? Achei. O que é levigação? O que é levigação? Achei, não. Levigação é um processo de separação de misturas heterogêneas. E aí, você vai lá no seu CEA, na página 5, que tá explicando. Eu ainda não achei homogênea. Gente, olha aqui, ó, página 5 do CEA, em cima desse quadro rosto, tá escrito, separação de misturas homogêneas. Ô, Pessoa, a nota das provas que a gente tinha feito lá há um tempo, já saiu? Não, porque eu corrigi só ontem. Ué? Eu fui pegar só ontem. A página é essa, pô? Aquelas provas que a gente fez, esse faz um tempão. Ah, as primeiras provas, eu já corrigi, já faz tempo. A página é essa. Henrique, página 5 do CEA. Pessoa, eles ainda não mandaram a nota. Pessoa, eu tinha bugado o meu note aqui. Bugou o note, aí eu saí do nada. E não tava descarregado. Mas já voltou ao normal? Uhum. A página que você falou, professor? Renata, gente, questão... A questão 100, vocês podem olhar no CEA, na página 4 e 5. Veja um resumo lá. Levigação. Você conhece o Mário? Henrique? Mário. Sem gracinha, gente. Que Mário, senhora, né? Vocês sabem que tá sendo gravada essa aula, né? Professora. Seis e sete, professora? Oi, ZBN. Pode ir ali rapidinho na imagem, só pra eu ver? Do café? Do café? Do café? Do café? Ele tá colocando água no café que tá no filtro dentro do coador. É a última questão. E aí ele sai aqui da parte de baixo. Renata, você tá fazendo com calma, direitinho, ou tá respondendo de qualquer jeito? Porque isso vai me enganar. Tá, tô falando com calma, direitinho. Eu tô na CEA. Tá. Professor, é página 4 e 5 da CEA? 4 e 5 do CEA ajuda bastante vocês a fazerem. Ah, tá. Professor, porque é destilação? Destilação, pega a postila, na página 5 tem a explicação certinha também. Não posso ficar dando resposta, hein, gente? Mas a destilação, ela é um método de separação de misturas homogêneas, tá? Tá. Já, já vai acabar essa aula. Tchau. 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 Destilação na página 5 do CA No quadro roxo e verde Eu não sei se vai dar nem o suficiente Para colocar 6 no... O quê? Acho que não tem isso Eu não sei se vai dar nem o suficiente para colocar 6 no... Continua escrevendo embaixo Lá na parte branca Ou pega uma folha do caderno, tá? Mas aí vai ficar incompleto Só se a gente faz uma marinha Não, pega uma folha do caderno Coloca assim, continuação da questão, tal Aí você continua a sua resposta, entendeu? E aí você grampeia junto com a atividade avaliativa Ou se não couber, você pode escrever lá naquela parte embaixo Lá depois que acabam as questões Tem um espaço, acho Não sei se tem aí Aí pode colocar ali também em continuação, tá? Tchau Obrigado. Obrigado. Apareceu para você a 3? Obrigado. A gente consegue ver quais são as coisas que fazem parte daquela mistura? Professora... Pode ser parte líquida e gasosa, líquida e sólida, misturada ou dois líquidos também. Oi? Na sólida, é para explicar o que é isso. Por exemplo, você vai escolher dois métodos de separação de mistura homogênea. Por exemplo, evaporação e destilação simples. E aí você vai explicar a cada um deles, tá? Como é que faz a separação da mistura? Renato, pode falar. Você vai fazer oito, eu posso fazer de caneta para não ter que apagar e ficar aquele negócio aí? Tá, pode fazer, mas cuidado para não errar, tá? Não quero aquelas rasuras rabiscadas de caneta não. Vamos lá. 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 Arthur, tá fazendo tranquilo aí? Ele já deve ter terminado. Leonardo, você tá vivo? Estou na móvel. Estou aqui. Maria Vitória, tá viva? Sim. Igor? O Igor se foi. Eita, será que o Igor tá vivo? É, é claro que ele tá vivo, por sério. Não, o Igor tá aqui, só que ele não ligou a câmera nem o áudio. Pois é, será que ele não tá ouvindo a gente? Ele morreu. Será que você tá jogando Free Fire? Tá jogando Free Fire. Ele morreu. Morreu. O Davi fica jogando Fortnite. O Igor. O Igor, você tá me acusando na cara dura mesmo? Silêncio, pessoal. Ronaldo, tá tudo bem aí? Tá tudo pronto. Tá se escondendo? Não. Alguma dúvida, gente? Não. Pronto. Tudo pronto. Ronaldo, tô vendo? Tá ativando, desativando. Ativando, desativando. Hum. Hum. Tchau. Tchau. Obrigado. Obrigado. Um quarto antes, porque antes eu escrevia só de lápis e já terminava a prova. Agora tem que escrever de lápis, apagar tudo, e repassar a caneta. Você pode escrever de caneta direto, mas tem que ter cuidado pra não errar. Um minuto para o Zoom morrer. Eita, gente, vou cancelar esse aqui e vou começar outra. Até esqueci. Já manda o link lá.